Fala galera, tudo bem com vocês? GM Cruze na nossa loja. O veículo chegou pra gente fazer a remoção dos LEDs convencionais que estavam instalados nele. LED sem função, chip cobre ainda, sem intensidade de iluminação, alguns estavam queimados. Então a gente fez a remoção de tudo isso, entrou com nossos LEDs Premium ASX, 6000K, alta intensidade. Lâmpada LED totalmente put in place, sem cortes de fio, cabe perfeitamente no compartimento farol. Aqui é a linha de corte pra vocês perceberem como fica bem alinhado o nosso farol, sem ofuscar, sem atrapalhar quem vem de frente. Funcionamento da regulagem de altura do carro que é automática, perfeito, não atrapalha em nada. Esses são os LEDs Premium ASX que você encontra aqui na RJR LEDs Automotivos. Telefone tá na telinha, quer adquirir iluminação de qualidade você já sabe, é só entrar em contato. Esta é a RJR LEDs Automotivos sempre cuidando do seu veículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho